Bom dia a todos e a todas. A Sra. Ministra da Saúde, Cristina Fontes, facilitou-me o meu trabalho, como é óbvio. De todo modo, não queria deixar passar a oportunidade sem agradecer ao Governo de Cabo Verde o convite que me fez e também à APDES e cumprimentar ainda os Srs. Ministros da Justiça de Moçambique e de São Tomé aqui presentes nesta mesa. Um cumprimento muito especial ao Dr. Manuel Cardoso e aos restantes elementos que compõem a mesa. Acabámos de dar conta, mais uma vez, que o problema da droga não é um problema local, é um problema à escala mundial e que se é um problema à escala mundial, como já vínhamos sabendo, também é à escala mundial que ele tem que ser combatido, embora as estratégias locais tenham que estar articuladas para que este combate global de um problema que também é global, mas com manifestações locais, se faça de uma forma eficaz. A ONU tem contabilizado como sendo 200 milhões de consumidores em todo o mundo. Os lucros dos traficantes ascendem à riqueza mundial em 90% dos países, portanto trata-se do negócio lucrativo. Há aqui uma economia subterrânea que, como é óbvio, alimenta muitos interesses, alguns explícitos, mas sobretudo interesses subterrâneos e não explícitos. Este negócio faz-se à custa do sofrimento humano de milhares e de milhares de pessoas. Portanto, os poderes instituídos têm vindo a assumir em todo o mundo formas e estratégias de combater este fenómeno, mas também já aqui foi dito, e tem sido dito um pouco em todos os fóruns internacionais, que a luta contra a droga, pese embora os esforços que os países e as regiões têm vindo a fazer, falhou, tem falhado. Os níveis estão estabilizados, como nos deu conta o relatório recente do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, que eu também saúdo, mas têm estabilizado a níveis elevados. E o consumo das velhas drogas substitui-se pelo consumo das novas drogas. Portanto, temos de facto aqui um problema, um problema que exige a união de todos os Estados-membros, e exige quer das Nações Unidas, quer das várias regiões. Também nos demos conta que as convenções das Nações Unidas são respeitadas. Eu gostaria de referir que ao nível desta região da Cplp, integrada em algumas regiões africanas, ainda recentemente, em 2012, houve um encontro em Dakar sobre o impacto do crime organizado e do tráfico de drogas na governação e no desenvolvimento para a segurança em África Ocidental, onde se registaram os grandes avanços que os vários países têm vindo a fazer nesta matéria, que são ganhos em saúde, em integração, em paz e desenvolvimento, e onde também se tem salientado que quer a pobreza, especialmente, que este fenómeno atinge muito as pessoas que estão em situação de pobreza, de desemprego, os jovens, e que o acesso à educação, muitas das vezes limitado, também constitui grandes vulnerabilidades que facilitam a expansão da atividade criminosa. Algumas recomendações têm vindo a sair destes fóruns. Eu espero que daqui também saia uma forte recomendação, se não para a definição de uma estratégia comum, que seria o ideal, mas pelo menos para a definição de estratégias articuladas, que eu também gostaria que se estendessem ao espaço mais alargado, não só dos PALOP, mas desta comunidade Cplp, onde Portugal também se integra a uma comunidade descontinuada em quatro continentes, e que poderá ter uma força, e já tem a outros níveis, até porque há identidades culturais que nos unem, e desde logo a facilidade pela expressão da mesma língua, e que pode reforçar os seus interesses e as suas estratégias em termos mundiais. Dito agora de uma forma muito genérica, uma vez que a Ministra da Saúde, Cristina Fontes, facilitou muito o trabalho, de todo modo eu gostaria de sublinhar estas mensagens. Vontade política é absolutamente central, e em Portugal também foi e tem sido a vontade política que tem permitido a mudança de paradigmas. Nós estamos a este nível daqueles que se consideram os modelos mais inovadores, e também por isso pensamos que mais eficazes, a avaliação dá-nos à conta desta eficácia ou não, e se assim não for, terão que ser revistos, mas penso que caminham nesta linha. Os modelos têm evoluído do paradigma da repressão para o paradigma humanista, um paradigma onde o consumo deixa de ser criminalizado, embora seja mantido, como aconteceu em Portugal, o ilícito, não ao nível de uma sanção penal, mas ao nível de uma sanção administrativa, justamente para reforçar a noção de responsabilidade relativamente ao consumidor, e também a sua preparação para o tratamento. Portanto, há todo um modelo repressivo que vem a ser substituído por um modelo mais humanista, e neste modelo humanista, permitam-me que diga, e embora aqui com estratégias ainda diferentes, os vários países, penso que estão a fazer este caminho, Cabo Verde está mesmo a ponderar a passagem da estratégia para o Ministério da Saúde, eu gostaria também de sublinhar a importância que os Ministérios da Agricultura, como aqui foi dito, tenham ao nível do controle da produção de substâncias ilícitas, mas este caminho, na linha do humanismo, é um caminho que ainda não chegou ao seu término, ao nível até dos avanços mais significativos nesta matéria, e também me refiro a Portugal. Nós estamos num modelo humanista, mas é um modelo humanista que precisa de ser aprofundado e precisa ainda de ser mais explorado, sobretudo no que diz respeito à consolidação de estratégias de prevenção que tornem este modelo muito mais sistematizado e de onde saiam mensagens muito claras e não apenas esporádicas, mas de forma continuada, integrada numa cultura de base para os jovens deixarem de consumir, porque percebem que o valor do não consumo poderá introduzir mais valias no seu processo de desenvolvimento que os tornarão cidadãos mais ativos e competitivos num mundo onde a competitividade é a regra de ouro para que se alcance uma boa integração e um equilíbrio saudável da pessoa humana. Portanto, eu deixaria esta nota, a necessidade de todos reforçarmos a estratégia de prevenção, que está sendo experimentada, obviamente, em todos os países, do reforço que aqui foram dando e a implicação dos Ministérios da Educação, que eu acho que tem sido muito teno, eu gostaria de ver nestas mesas, espero poder vê-las no futuro, também os Ministros da Educação a ter aqui uma parte ativa, porque enquanto eles não estiverem, ou elas, implicadas nestas estratégias de combate, a importância da prevenção não sai tão reforçada como se estivessem cá. Portanto, eu, aos responsáveis nas áreas, espero que do futuro também, mesmo que eles ainda não tenham uma responsabilidade muito grande, é uma forma de os implicar ou de as implicar para que a prevenção seja, através do Ministério da Educação e de quem tem a responsabilidade da juventude, uma estratégia forte a ter em linha de consideração. Portanto, um paradigma humanista, um paradigma onde os valores da cidadania sejam valores centrais na linha de reforço dos direitos humanos e um paradigma que responsabilize todas as pessoas. E agora, permitam-me uma última nota, quando eu falo de todas as pessoas, ouvimos os governos, ouvimos os responsáveis da administração pública, temos as organizações não governamentais. A implicação, eu sei que tem vindo a ser feita, mas as implicações das organizações não governamentais e aqui Saúde, obviamente, a APDES, que no nosso país tem feito um trabalho extraordinário, não só dentro, como também fora, são absolutamente centrais, porque são elas que trazem e reforçam o valor da cidadania. E neste momento de crise, mesmo só para terminar, estamos a viver, como dizia a Viviane Reding, num comunicado recentemente, a Viviane Reding, é comissária europeia que tem, que integra esta área do combate às drogas e à toxicodependência, dizia ela que estamos a viver aqui um grande paradoxo. No momento de crise em que os consumos estão a aumentar, é justamente nesse momento que os financiamentos às organizações não governamentais e até as verbas disponibilizadas pelos governos para todos os setores e obviamente também para estes, estão a diminuir. Portanto, fica aqui um desafio que vamos ter que vencer, que também se pode fazer e penso que o dinheiro e os orçamentos não comandam a vida, embora sejam muito importantes, mas fica aqui lançado um desafio para que com os mesmos recursos nós consigamos ter estratégias mais eficazes, colocando o valor da cidadania e dos direitos humanos, como está a acontecer neste encontro, no centro e no combate das políticas contra a droga e toxicodependência. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos